Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jau Rey, estarás vendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de meninas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Cabuloso mesmo, porque o Cruzeirão tá dessa forma aqui na Série B, igual o Bruno José, deitado, descansando, né? Porque aí, passadas 27 rodadas, nesta temporada da Série B, o Cruzeiro é o time que mais empatou em muitos anos, né? A gente conta aí, desde 2006, não tem um time que empata tanto jogo igual o Cruzeiro, né? São 14 empates, 6 vitórias e 7 derrotas até aqui e, anteriormente, não teve aí nenhum clube que dividiu tantos pontos com os adversários como o Cruzeirão, né? Não teve ninguém, pô. O Cruzeirão é humilde, né, pô? Gosta de dividir tudo, divide tudo, pô. Dividir os pontos, dividir tudo, 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 tudo. Muito humilde mesmo, Cruzeirão. Muito humilde, né? E por isso que eu não acredito muito, galera. Pô, igual a gente fala, pô, eu quero muito que o Cruzeiro suba, eu quero muito que ele consiga as vitórias, eu quero que ele vença todos os jogos, quero. Mas ele ganhou 6 jogos em 27 partidas. Ele não vai ganhar 10 em 11 ou 11 em 11, ele não ganha, pô. E eu tento zicar, zicar a reversa, eu tento. E ele não vai ganhar mesmo, não vai ganhar mesmo. Mas se quiser, viu, Cruzeirão, não vou negar, não. Se quiser ganhar tudo aí, quiser ligar o modo turbo aí pra cima, pô, vai. Mas tá bem complicado a situação e isso é uma vergonha pra um time igual o Cabuloso, né? Culpa do erro de planejamento da diretoria por parte do futebol, né? Porque a diretoria do Cruzeiro ali, ela é muito grande, né? A parte administrativa é muitas pessoas, né? Muita gente. E a parte de presidente, executivo, né? Por mais que a gente não tenha grana, os caras ali que... É porque, assim, eu falo muito presidente, assim, nessa parte. Porque ele fica sempre ali na toca da raposa, ali, dando aquela moral pros treinos e tudo mais. E ele... E a galera do futebol não fez planejamento bom, né? Tanto o André Mazu, que tava antes. Eu coloco até mais culpa no André Mazu, que tava antes. E no Felipe Conceição, que fez planejamento. Até no Mozart, né? Porque o Rodrigo Passano, ele chegou, o Cruzeiro, ele voltou a transferência e ele não conseguiu contratar ninguém, né? Ele contratou alguns jogadores ali. Apenas um foi bem até agora, se eu não me engano, que é o Wellington Ney, né? Que foi aí um dos destaques, né? Mas o resto, nada. Então, poxa, né? Tudo um erro conjunto, né? Muita gente errando aí no Cruzeiro, né? E, claro, sem dinheiro é bem complicado você trabalhar. Mas eu acho que essa é uma chance a gente nos reinventarmos, né? Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve. E ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sai vídeos novos. E fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior time das Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Então agora, bora falar sobre o torcedor do Cruzeiro estar acostumando aí com o empate. Porque no último jogo, a Raposo ficou no 1x1 de novo aí com o Guarani. Chegou a 14 resultados iguais na Série B deste ano. E junto com o Vitória da Bahia, é a equipe que mais vezes dividiu pontos com os adversários neste ano, né? Mais de 50% dos jogos aí, que são 14 empates, 6 vitórias e 7 derrotas por Cruzeiro. E, galera, o GE, ele meio que pesquisou em todas as temporadas anteriores, desde que a Série B foi começada a ser praticada em pontos corridos, né? É isso que foi em 2006. E passadas aí 27 rodadas, nenhum time empatou tanto como o Cruzeiro. Quem chegou mais perto de números aí, de empates, foi o Esporte, em 2019, naquele ano lá. Ao fim das 27 rodadas, o time pernambucano tinha 3 empates e estava no G4, né? Que é, tipo, a diferença do Cruzeiro para hoje, né? E vale lembrar também que ele estava no G4 e ele conseguiu acesso, né? Porque o Leão somava 11 vitórias e apenas 3 derrotas, né? E isso é uma campanha de G4. Eu falo muito aqui no canal. Se você, pô, fazer uma campanha dessa que o Cruzeiro está aqui desde o início da Série B, é uma maravilha. Mas você não pode ficar perdendo muito ponto bobo, você não pode ter tanta derrota, você não pode, não. Você ganha 2, empata 1, beleza. Você ganha 2, empata 2, empata 3, aí você pode. Você ganha 2 em 5 jogos, você ganha 2, empata 3, é lindo, 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 lindo. Mas você não pode fazer ganhar 1, empatar 4. Ou ganhar 1 e perder 3, empatar o outro. Pô, aí não dá, né? Aí é muito duro em 5 jogos, né? Claro, né? Então essa é a diferença do Cruzeiro para o Esporte lá daquele ano de 2019, né? O Esporte, pelo que parece, no ano que vem vai estar aqui com a gente, que os caras querem colar com nós no rolê, né? E assim, galera, é claro, né? Em 2018, o Juventude também teve 13 empates nessa altura do campeonato, né? Mas estava na zona de abaixamento, né? E aí em 2020, o Juventude subiu, né? Para a Série A, né? Está lá na Série A agora, né? Mas em 2018, ele teve 13 empates, só que estava no Z4. E o Cruzeiro também próximo aí do Z4, né? O Cruzeiro está com 14 empates. Então o time aí que mais vezes empatou, né? E aí atrás dele tem o Esporte com 13 e o Juventude com 13 também, né? E o Cruzeiro, ele teve uma sequência de 12 jogos invictos, né? No entanto, foram 8 empates e 4 vitórias. E o resultado, ele pouco mudou a realidade de Série A na tabela, né? O Cruzeiro, inclusive, aí ele tem uma campanha pior do que a do ano passado. Que após 27 rodadas em 2020, a equipe somava 35 pontos. Lembrando que a equipe do Cruzeiro começou a competição com pontuação negativa, né? Devendo aí 6 pontos, né? E aí ele tinha mais pontos, mesmo perdendo 6 pontos que até agora. E faltando aí 11 rodadas para o fim da Série B. E se quiser também conquistar a quase impossível, a sede fala quase impossível, porque ainda tem chance matemática, né? Mas tá bem difícil, né? O Cruzeiro, ele necessita aí de uma campanha perfeita. Ele precisa... Não pode perder. Não pode nem pensar em derrota, não pode perder nenhuma. E nessa altura aí do campeonato, empatar pouco muda a realidade do Cruzeirão. Beleza? Tem que... Pô, empatar nada. Empata 1 no máximo. Ele tem que ir para a vitória. Tem que ganhar tudo. Tem que ganhar todos os jogos aí para ele sonhar. Mas ele empata muito, então é vacilo, né? A gente precisa de uma defesa mais forte, porque o nosso ataque não é tão forte assim, né? Ou é um ataque mais forte, né? Que faz mais de um gol por jogo. O Cruzeiro só faz um gol lá e se ele toma 1, é empate. Se ele não toma 1, ele ganha, né? E aí, às vezes, ele toma até 2, então ele perde. Né? Mas um gol aí, no mínimo, é o time que tá fazendo, né? Então, eu acho que, pô, 1x0 é goleado. Você tem que ter uma defesa mais segura ali atrás, né? Que não pode aí vacilar tanto igual a nossa, né? Então, galera, o Cruzeiro aí tá empatando muito. Essa é a dura realidade. Em 27 jogos, empatamos 14. Isso aí não é legal, né? Então, vamos aí consertar isso aí, né, Cruzeiro? Bora consertar essa parte aí, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve aí, né? E ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando saem vídeos novos. Fica sempre por dentro de tudo que acontece com o cabuloso, certinho? Então, é nóis, galera. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.